Link amaldiçoado, ao clicar você será atormentado A partir de agora você está amaldiçoado A única forma de reverter a maldição é encaminhar a corrente para um amigo A maldição será transferida para a pessoa que abrir seu link encaminhado Não se deve tirar fotos, nem ficar na frente de nada que exponha seu reflexo Caso contrário, sua alma será acertada Você está parecendo aqueles tiozão do WhatsApp, corrente, maldição, isso é coisa de tiozão do WhatsApp O que é que ele bloqueou? 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 Obrigado.